Ainda que o fruto da oliveira minta Todavia me alegrarei Eu negrarei em Deus, o meu grande rei E quando tu me formava Numa cidade estruturava Em mim tu plantava Uma vontade de exaltar Te exaltar Te exaltar teu nome O teu nome glorificar Porque só tu és santo Santidade somente A ti ó rei dos reis Louvor e glória Amém Quando criança Eu recitava Dizia eu sou um cordeirinho E Jesus é meu pastor E quando eu cantava Junto com a mocidade Comigo está Jesus Combater o tentador As lembranças Lembranças que vivi De quando tu iria Iria me selar A promessa manifestar E quantas glórias E quantas glórias Lembranças 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 Que vivi Das rodovias Que viravam Não Mas ela Lembranças E principal E favorite É maior E hoje casado estou, minha vida mudou As coisas são diferentes, eu sei que tenho que ser Um pouco mais crente, já não recito mais Mas Deus te adoro Deus te adoro Mas muitos dos meus amigos ainda vêm me visitar Uns casados, outros solteiros, mas é difícil lembrar É duro, é tão diferente A vida começou a mudar Tanto embalo da carne De Deus eu fui me afastar Mas um dia Deus me anunciou e me deu uma filha E ela cantou assim Meu pai, Deus é por nós E quem será contra nós? E quantas vezes orei Ah, eu preguei E quantas vezes abracei Deus como eu amei Mas hoje aqui na minha casa Não consigo mais orar E só me resta fazer Esperar no meu Senhor No meu Senhor No meu Senhor No meu Senhor